Música O deputado Mário Cesar Filho alerta para comercialização de leite em pó ninho falsificado. O deputado Mário Cesar Filho destacou a rápida atuação do Procon do Amazonas diante da denúncia de adulteração de 452 latas de leite em pó. O parlamentar, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM, ressaltou que a falsificação desse tipo de alimento pode afetar a vida das pessoas, especialmente crianças. As latas de leite em pó estavam sendo comercializadas em um supermercado da Zona Norte de Manaus. O Procon foi até o supermercado para verificar se a data de validade tinha sido alterada. E aí uma coisa chamou a atenção. O Procon notou que essa lata estava um tanto diferente e decidiu mandar para o fabricante. Segundo a Nestlé, o lote do produto foi originalmente produzido e embalado em outubro do ano passado. Ainda assim, o material apreendido apresentava características de falsificação como diferença nos caracteres do carimbo de identificação do lote e da data de validade. As latas foram recolhidas e enviadas para o laboratório da Nestlé, para estudo mais aprofundado. Outras análises também confirmaram diferenças na composição e coloração do leite em pó, indicando evidências de falsificação. Outras análises também confirmaram diferenças na composição e coloração do leite em pó.